Bom, isso é que é só esse vídeo de hoje. Mostro pra vocês como eu fiz essa banqueta aqui, ó. A banqueta é toda feita em palos. A palos vai fazer de palos aqui, de pinto, né? Geralmente esse pé com palos tinha sempre eucalipto, mas esse aqui deu sorte de pegar pinto. E vocês acompanhem aí. Eu vou passar a medida aqui pra vocês, ó. Pé aqui tá 4 por 4 por 47. Aqui a gente tem 4 por 2 por 22. Eu cortei no âmbito aqui de 7 graus pra poder fechar aqui em cima. E o assento tem 3 centímetros de espessura por 27. No final ficou com 50 centímetros de altura. Pela banqueta deu pra aproveitar um pallet aí. Muito pouco do pallet, né? Não foi nem a metade de um pallet, deu pra fazer um pallet inteiro. Dá pra fazer umas 3 até 4 banquetas desse jeito aqui. Com esse pallet pro uso aí. Então, pedi pra vocês deixar essa joinha, se inscrever no nosso canal, deixe comentários aí, compartilhe esse vídeo e acompanhe aí o passo a passo aí. E veja como foi feito essa banqueta aí, tá joia? Muito obrigado pessoal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL